Você quer possuir um bem imobiliário? Uma casa, um apartamento, um escritório ou talvez um terreno? É um dos seus bens mais importantes. Você pode utilizá-lo, alugá-lo ou hipotecá-lo. Mas você sabia que isso lhe permite também um depósito de CTO em banco? Pergunte ao seu banco sobre o CTO a partir de hoje. O CTO é uma garantia real depositada em banco. O processamento é o mesmo que depositar dinheiro líquido numa conta bancária. Mas em vez de receber juros sobre o dinheiro, você recebe comissão sobre o seu CTO. O montante máximo de seu CTO é avaliado por uma agência independente, mas a comissão dependerá do seu acordo com o seu banco. Defina a data de vencimento com o seu banqueiro e deposite o seu CTO frente à comissão acordada. Após o vencimento, você pode renovar o seu CTO por um novo prazo. Com o seu CTO, você pode aumentar a sua renda e aproveitar também de outros produtos e serviços oferecidos pelo seu banco. Graças a você, o seu banco será capaz de conceder mais empréstimos. Juntos, vocês poderão promover o desenvolvimento econômico de seu país. Antes de ir adiante, aqui estão alguns conceitos importantes a saber. O seu bem deve estar registrado e o seu título de propriedade limpo. Os depositantes de CTO correm o mesmo risco que os depositantes de dinheiro. E os CTOs não são transferíveis. CTO. O imobiliário para o crescimento.